Música Oi pessoal do Youtube, hoje a gente vai fazer uma questão da FUVEST 1ª fase 2015 Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal É só apertar nesse botão vermelho aí embaixo e também clicar no sininho para ativar as notificações Assim vocês ficam por dentro de tudo o que acontece por aqui, beleza? Vamos para a questão então Em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas Foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas São injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo Onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade Observou-se que com campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10³ volt por metro Uma das esferas de massa igual a 3,2 vezes 10⁻¹ 15 kg Permanecia com velocidade constante no interior da câmara Essa esfera tem Ele fala de uma câmara onde são injetadas massas, esferas, com essa massa aqui E dentro dessa câmara tem esse campo elétrico Então, na nossa câmara vai ter o campo elétrico para baixo Porque ele fala que está na mesma direção da gravidade Então, aqui é o nosso campo elétrico E aqui é a nossa gravidade Então, a gente tem uma esfera lá dentro dessa câmara E fala que a velocidade dessa esfera é constante Para a velocidade da esfera ser constante Significa que as forças que agem sobre essa esfera são iguais Então, o que acontece? A força resultante sobre essa esfera é igual a mA Essa aceleração é zero Porque a velocidade é constante Então, as forças que agem sobre essa esfera P, que é a força peso devido à gravidade Mais a força elétrica Devido ao campo elétrico existente dentro dessa câmara Tem que ser igual a zero E o que acontece é que a gente vai encontrar Peso igual a menos força elétrica O que significa isso? Peso igual a menos força elétrica Significa que o peso está para baixo, como sempre E que a força elétrica está contrária ao sentido do campo elétrico Ou contrária ao sentido da força P Então, ela está para cima Isso é claro Porque se você tem uma força para baixo Para estar em equilíbrio, tem que ter uma outra força para cima Então, a força elétrica está para cima A gente consegue Mg Igual a menos Q Vezes E Tá bom? Carga da esfera Campo elétrico Massa da esfera E gravidade Tá bom? Então, a gente tem a massa 3,2 Vezes 10 a menos 15 A gravidade é 10 A carga é o que a gente quer E o campo é 2 Vezes 10 a terceira Tá bom? Bom, isso daqui A gente corta com esse Fica 1,6 E aí, a gente tem aqui Q Igual a menos Tá bom? Eu multipliquei isso aqui por menos 1 Então, o Q O sinal negativo está para esse lado agora Então, eu tenho isso aqui 1,6 Vezes 10 Menos 15 Mais 1 Menos 14 Dividido Por 10 a terceira Isso daqui Vai ser igual a Menos 1,6 Vezes 10 A menos O 3 Quando passa para cima Vira negativo Então, menos 14 Menos 3 Dá menos 17 Tá bom? Esse aqui Não é o nosso resultado ainda Tá? Ele fala Mesmo número de elétrons e prótons Mais elétrons do que prótons Mais prótons do que elétrons Então, só com o início Da nossa Só com o início do exercício Vendo que a força está contrária ao campo E que a carga é negativa A gente já pode saber Que ele tem mais elétrons do que prótons Certo? Então, a gente está entre Duas alternativas A alternativa que fala Que tem 100 elétrons a mais que prótons Ou a alternativa que fala Que tem 2.000 elétrons a mais que prótons Como que a gente vai saber qual é a certa? A gente tem que achar o número de elétrons Dessa carga Tá bom? Então, se a carga de um único elétron É essa aqui Para a gente achar o número de elétrons A gente divide a carga da esfera Pela carga do elétron Tá bom? Então, menos 1,6 Vezes 10 a menos 17 Dividido por menos 1,6 Vezes 10 a menos 19 O menos com menos corta 1,6 com 1,6 corta E a gente vai ter aqui Opa, desculpem Aqui é 19, né? E a gente vai ter aqui O menos 19 passa para cima Mais 19 E mais 19 menos 17 A gente vai ter 100 elétrons Tá bom? Então, isso significa que A esfera que entrou na câmara Para ter velocidade constante Ela tem 100 elétrons a mais que prótons Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução Peço para vocês se inscreverem no canal É só apertar esse botão vermelho aí embaixo E ativem também as notificações no sininho Para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece aqui Tá bom? Curtam também o vídeo Compartilhem e comentem Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer Até a próxima E ativem também as notificações no sininho E ativem também as notificações no sininho